Metas e Estratégias 2 Meta 2. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano da vigência deste PNE. Estratégias 2.1. O Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverá, até o final do segundo ano de vigência deste PNE, elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional de Educação, precedida de consulta pública nacional, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os alunos e as alunas do ensino fundamental. 2.2. Pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios no âmbito da instância permanente de que trata o parágrafo 5º do artigo 7º desta Lei, a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental. 2.3. Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos e das alunas do ensino fundamental. 2.4. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda, bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências na escola, visando ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos alunos e das alunas em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude. 2.5. Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude. 2.6. Desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem de maneira articulada a organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário, considerando as especificidades da educação especial das escolas do campo e das comunidades indígenas e quilombolas. 2.7. Disciplinar no âmbito dos sistemas de ensino a organização flexível do trabalho pedagógico, incluindo a adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local, a identidade cultural e as condições climáticas da região. 2.8. Promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais a fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos alunos e das alunas dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos de criação e difusão cultural. 2.9. Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades escolares dos filhos por meio de estreitamento das relações entre as escolas e as famílias. 2.10. Estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos iniciais para as populações do campo, indígenas e quilombolas, nas próprias comunidades. 2.11. Desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental, garantida a qualidade para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante. 2.12. Oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes e às estudantes e de estímulo a habilidades, inclusive mediante certames e concursos nacionais. 2.13. Promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas escolas interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e de desenvolvimento esportivo nacional.